Olha gente, nós estamos mais uma vez aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e a polícia acabou prendendo um casal no bairro Sabac. Os dois são suspeitos de estarem traficando drogas. Está aqui comigo o Enald Raifran Ramos Viana, conhecido como Raifran. E também foi trazida aqui para a Delegacia a Gedeane de Lima Matos, um casal. E a polícia, após algumas investigações e denúncias anônimas, a polícia acabou chegando aos dois. Eles são suspeitos de estarem traficando drogas e entregando em alguns pontos da cidade. A polícia, após fazer a abordagem, a polícia civil acabou encontrando uma quantidade de cocaína com eles. De acordo com o delegado regional, Elson Ramos, eles faziam entregas dessa droga em algumas residências. O Raifran está aqui na Delegacia, ele já foi preso antes pelo mesmo crime, tráfico de drogas. E a Gedeane de Lima Matos, que é a esposa dele, foi trazida também para a Delegacia após a audiência de custódia. Ela foi liberada e vai responder o crime em liberdade, porém ela vai ficar de tornozeleira. Isso porque ela está em um período de amamentação, está com um filho pequeno e ela foi liberada. Já o Raifran vai ficar aqui na Delegacia. Raifran, essa droga que foi encontrada com você, essa cocaína, é sua? É para venda ou é para uso? Olha, o Raifran, antes da gente começar a gravar, ele disse que não queria falar, é um direito que lhe assiste, não queria dar maiores detalhes. Mas quem deu maiores detalhes sobre a prisão do Raifran e da esposa dele foi o delegado regional, Elson Ramos. Confira. A gente já tinha informações aí que eles estavam traficando droga, cocaína, inclusive que o Raifran já postou algumas fotos de arma em rede social, a própria mulher dele. A gente tem a informação que ela oferece em grupos de redes sociais da droga. E a gente tem a informação que na noite anterior ele tinha vendido em vários locais aqui da cidade, entregando delivery, a droga. E a gente resolveu ir até a casa dele, meio dia, chegando lá, ele estava até dormindo, acho que descansando da noite de trabalho. E a gente foi e entrou. E em uma revista lá encontramos oito pacotes de cocaína. E ela também tentou se desfazer de um pacote, jogou pela janela, mas a gente identificou e demos voz de prisão aos dois. O caso do Raifran, ele é residente e a esposa dele, ao passar por audiência de custódia, acabou sendo liberada com tornozeleira, é isso? Exatamente. Infelizmente tem essa lei, esse entendimento jurídico, que por ela ter filho menor, ela tem que sair para cuidar da criança. E a justiça tem utilizado isso, liberar das mães e colocar a tornozeleira. Mas se ela continuar traficando, a gente vai prendê-la novamente. A curiosidade é que ontem o Raifran até alegou que estava completando aniversário, né, aniversário dele. Mas foi bom o aniversário dele preso, né, que é esse mal que ele causa para as famílias. O presente dele tem que ser esse mesmo.